De volta com o JR23, pra você que nos acompanha, os temas mais relevantes, você fica sabendo aqui no nosso programa, nos ajuda a construir cada dia um programa melhor, e agora nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Nos últimos anos, Franca e várias outras cidades passarão pelo processo que chamam de verticalização, ou seja, construção de prédios. Isso é bom? Claro que é bom, mas também, além, é claro, do investimento imobiliário, vem os problemas também. Joga as imagens na tela e é sobre isso que a gente fala. Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o condômino não pode ajuizar uma ação para exigir prestação de contas, seja contra o síndico, condomínio ou até mesmo contra a administradora condominial. O fato acende um alerta para a região, que concentra uma infinidade de condomínios residenciais, comerciais e mistos. Bom, e como você já sabe, aqui no JAI 23, nós trazemos também os especialistas para falarem sobre esse assunto. E o convidado de hoje é o advogado Luiz Fernando Maldonado. Ô, doutor, explica aí como é que funciona essa situação. A partir desse entendimento, porque existiam muitas demandas judiciais envolvendo, às vezes, um único condomínio contra o síndico. Às vezes era uma questão pessoal e não que representasse a coletividade. O STJ veio e definiu, para evitar tantas demandas nesse sentido, que a prestação de contas é devida somente para a Assembleia e não para um condomínio individualmente. Então, a partir disso, a prestação de contas tem um lugar certo para acontecer. É na Assembleia do Condomínio, onde o síndico está obrigado a fazer a prestação de contas, mas não individualmente e fora da Assembleia. Isso não significa que o condomínio não tenha direito de ter acesso aos documentos do condomínio. São coisas diferentes. O condomínio tem direito a ter acesso a qualquer momento, aos contratos, ao balancete, ao saldo bancário, às notas fiscais do condomínio. Então, ele pode ter acesso a isso, solicitar ao síndico, à administradora, mediante um prévio agendamento, logicamente. Esses documentos não podem ser retirados, o condomínio não pode levar para a sua casa para analisar, porque são documentos importantes, fiscais, que podem sumir. Imagine um condomínio com 300, 400 unidades, todo mundo querer levar. O risco é muito grande de algum documento extraviar, mesmo que de boa fé. Então, nesse caso, o condomínio pode ter acesso, acompanhado do síndico, da administradora, do conselho fiscal, mas não vai poder levar para casa. E se isso lhe for negado, aí sim o condomínio pode entrar com ação judicial, mas aí não é ação de exigir contas, é ação de exibição de documentos, onde o síndico, nesse caso, é obrigado a apresentar os documentos para o condomínio. Muito obrigado ao doutor Luiz Fernando Maldonado, informações ricas aqui no JR23, esclarecendo o que muitas pessoas têm dúvidas, porque o que mais se tem aí, é claro, nas cidades em Franca, nas cidades da nossa região, agora são condomínios, prédios, tem também os condomínios com residências, então o pessoal tem que ficar atento, principalmente quando há algum tipo de questionamento, algum conflito, então você fica sabendo aqui no JR23.